Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesse como eu sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Vem, 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 vem